E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Não mano, na moral, na moral, na moral, você já viu o título, eu não vou ficar fazendo misterinho aqui porque você já viu o título, você já viu a thumbnail Olha, a Lamborghini Aventador, sei lá, esqueci como é que fala, que eu estou moleque, olha isso mano É tipo o carro, eu peguei a pintura do Tron né, e mano, essa Lamborghini, o que é site de uma Lamborghini assim né Desculpa aí, outro nível, olha isso, que carro animal, é um campeonato de hipercarros Mano, a hora que eu vi essa Lamborghini eu fiquei maluco, deixa, ah eu não tirei essa foto, peraí não, eu preciso tirar essa foto gente Como assim, porque esse carro aqui vale pontinhos pra mim né, olha que da hora, temos aí já uma fotocinha muito linda E deixa eu dar um print, porque essa aqui vocês viram como é que é feito uma thumbnail, agora eu dou print e depois eu jogo pra thumbnail lá Eu dou uma ajeita nas cores né, e vocês estão ligados como é que funciona Mano, que carro né moleque, pela madrugada viu Bom pessoal, eu já estou no campeonato, eu já tunei a Lamborghini tá, porque ela é realmente bem difícil de pilotar assim É outro nível mano, outro grau de campeonato, e a gente já vai pegar aqui a primeira prova que é a Garibald Street Race E eu queria desde o começo agradecer a vocês que estão apoiando essa série de Forza E é muito gostoso trazer esse jogo, é muito gostoso comprar um carro cada vez melhor e ir pegando as técnicas Eu ouvi os comentários do último vídeo pra eu começar a cobrar menos de cada marcha né Que eu tô deixando a marcha muito, eu tô puxando muito, forçando muita marcha E com isso eu estou perdendo velocidade né, então eu vou tentar arrumar essa situação Então, desculpas né, por ter feito cagada, mas muito obrigado pelo apoio pessoal Se você gosta dessa série é muito importante o seu joinha, o seu favorito A série tá pegando um feedback muito bacana E eu fico muito feliz de saber que mesmo com os vídeos tão longos, vocês dão, vocês estão curtindo né Vamos pro evento de corrida aqui, só hiper carro, é só Ferrari cabulosa E a gente com a nossa Lamborghini Aventador LP704 E vamos já começar, não precisa mexer em nada, eu já arrumei o, já tunei Tunei não né, eu arrumei no, opa Vai, já tem que sair rasgando aqui ó, já tem que ficar ligeiro pra trocar de marcha bem rápido Tentar rasgar o mínimo de toda marcha possível, sai da frente filha da puta Eu nem vi o grid largada, mas eu acho que o meu carro tá assim, tipo, ele tá bem no limite do, da potência né, da classe Eu quase troquei ele de classe, de tanto que eu, ai, 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 de tão potente a mais que eu deixei ele Mas meu Deus do céu, a corrida é muito, pera A corrida é muito curventa mano, caralho, eu quero uma reta pegar a velocidade com esse carro, não o circuito porra Agora o circuito não faz muito, mano Mano, vocês imaginam, alguém dirigir uma Lamborghini que nem eu tô dirigindo agora O cara bater em todos os postes da rua Mas caralho, meu carro tá potente pra cacete Me fodi Caralho, tá muito difícil, velho Eu vou ter que dirigir muito devagar, eu vou ter que tirar muito pé do acelerador Ó um Bugatti Veyron aqui, o Ader Cê é louco, hein, cuzão Puta que pariu Deixa eu passar aqui por fora, beleza E tem que diminuir bastante Gente, tá muito difícil isso aqui Ah, caralho, olha essa tela toda escura, mano Que isso? Caralho Gente, volta aqui por favor Vamos ultrapassar, vai, vamos pra segundo pelo menos Caraca, já foi 50% da pista Eu tô tentando, mano, eu tô evitando passar de marcha Porque se eu vou muito rápido eu perco o controle do carro, velho Vai, 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 compensa agora, compensa agora Vamos lá Tem uma retinha, tem uma retinha, tem uma retinha Eu vou, mano, eu vou fazer fechado Ai, caralho, troca de marcha, agora eu vou ter que trocar Oi, cacete Mano, é muita potência, velho Não dá pra dirigir esse carro, mano Caralho, o pistinho de circuitinho aqui me fudeu Normalmente eu vou melhor nessas pistinhas que é circuito Dessa vez eu rodei no pião, hein Quero compensar nas que derem Ô, garoto, que sorte que eu dei, mano A chance disso acontecer é muito baixa, velho Do NPC bater Caraca, eu dei muita sorte agora, sério Calmou, aqui, ó Fiz a curva bem caprichadinha Passei no marcador Mano, tá muito osso, sério Tá muito osso Agora na reta eu acho que eu consigo ganhar, né Não é possível Nossa, muito na sorte A primeira vitória Já tamo aí com quatro pontos na frente Tô ficando acostumado, velho Mas caralho, foi uma sorte, rapaz Sem igual Ó, o meu carro, ele é o mais potente Não tem mais potente que ele Tem vários 998 Mas o meu é consideravelmente um Do top, né Então aí fica realmente, dependendo da minha habilidade Em correr cada corridinha O carro é muito potente Ele é tão potente que dificulta um pouco aí O meu desenvolvimento nas pistas Mas eu acho que a gente foi bem, cara Deu pra segurar a bagaça aí Vamos pra próximo evento O pessoal pediu pra sempre que eu for trocar de evento por evento E em primeira pessoa Temos um circuito grandoso E é ele que a gente vai agora Então vamos na primeira pessoa aqui da Lamborghini Mano, eu tô É muito difícil trocar Assim, eu tô trocando Tô tentando trocar de marcha o máximo possível Mas, mano, eu tô evitando Na moral, porque O carro é muito potente, mano Aí troco de marcha Ele perde completamente o controle, mano Chega mais um Beleza, bora Entrei no evento Mano, é louco o carro, hein Olha, olha essa pintura do Tron Caralho, fica muito da hora, tio Você é louco, tiozão Mas vamos lá, então Mais um evento A segunda corridinha Mano, a gente tá detonando todas as corridas Eu espero que eu ganhe mais essa Essa com certeza não é uma corrida Que eu vou desligar ainda O assistente de pista Ah, preço, cara Eu gastei duzentos e poucos mil no carro CR E CR que é o dinheiro do jogo, né E eu gastei, mano Mais uns duzentos, trezentos mil Eu sei que no total eu gastei seiscentos mil Ahn Tornando o carro Estão comprando melhorias, tal Conversão, redução de peso Os caralho E aí, mano Eu tô pobre, né Essa é a grande... Ô, garoto Você se... Vai Já passa pra segunda Já vamos começar aqui Mano, você é louco, mano É muita velocidade Essa pista aqui talvez dê pra pegar um pouco mais de velocidade Tá Eu vou tentar jogar com bastante cautela Pra não fazer cagada Boa Foi Consegui disparar uma reta bacana aqui E não, caralho Olha a curva que tem ali na frente, mano A gente dá uma reta absurda E depois a gente manda, tipo Frear tudo, tá ligado Que porcaria É muito difícil Mas beleza Tô já Sondando ali o quinto colocado Uou Uou Ai, cacete Ai, cacete Ok Galera, eu tô tendo me concentrar Peraí, tá muito difícil, mano O carro é muito rápido Curvas de terceira Beleza Ah Minha nossa senhora Foi Consegui Ai, meu Deus Gente Tá embaçado isso aqui, viu Vai Alinha, filho Alinha, filho Sai, Lucas Filha da puta Mano do céu Tá, são de voltas Beleza Então tá tranquilo ainda Aqui é a reta da pista A reta da Do pódium ali Da linha de chegada É a minha chance Tá, diminui bastante aqui Pra não perder o controle do carro Nossa senhora, mano Calma Não vou nem trocar de marcha aqui, não Vou jogar pra cá Fiz a curva Beleza Passamos em primeirão Agora eu posso começar a pensar Em pegar um pouco mais de velocidade Tô com a frente limpa Tenho que tomar cuidado Pra não fazer cagada Eita porra Mano, todas as marchas São muito potentes, mano Caralho É muito da hora isso Sério, muito bom Ih, me vacilei aqui Esqueci de passar de marcha Bom, mas Eu esqueci de passar Mas depois que passei também Agora tem que diminuir bastante Diminuir duas marchas Beleza Dá pra fazer essa aqui de terceiro Ok Tô pegando as manhas Tô pegando as manhas Calma que eu tô Tô indo Foi mais uma curvinha Segurei Disparei Não foi de novo Não foi de novo Não foi Aí, consegui Ah, não Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Desculpa, gente O jogo é bug É bug do jogo Não foi nem eu que bati, não Ali é bug E o carro travou Numa parede invisível Ali Tomar no cu Vai Quinta Aqui nessa reta aqui Da chegada Dá pra, mano Estourar um Sexta marcha aqui, véi Você tá louco O carro pega até sétima Que eu peguei ele No modo livre ali Consegui Fiz Nossa senhora Que curva, hein, véi Você é louco Fui mais uma Foi, 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 foi Boa Pisei Pisei Tchau, galera Fica aí comendo poeira Corrida limpa Legal Tô mandando benzão Ui, eu tava Deixa eu trocar de marcha aqui Pegar a velocidade um pouco mais rápida Aqui dá pra dar uma acelerada Aqui da última vez O cara me alcançou aqui Preciso estourar as marchas aqui, mano Agora Trocar de Pegar a velocidade mesmo Ai, cacete Vai que ainda dá Vai que ainda dá Vai que ainda dá Não precisa diminuir ainda Agora eu vou precisar Calma aí Aqui, se freia Tira duas marchas Beleza Eita, mano Eu destruí o mapa inteiro, véi O mapa inteiro com a Lamborghini Cês não tão ligado Eu nunca tinha batido tanto Um carro quando eu tô batendo essa Lamborghini Cê é louco Eu não fiz uma curva sem bater Beleza Aqui tem que caprichar Aqui foi aquele lugar que o jogo Deu bugzinho E aí da hora é sair daqui Nessa curva, mano A milhão Porque aqui é aquela reta Decisivíssima É, não é? É aqui mesmo Agora é a reta final, véi Já era, amigo Segura aí, parça Sexta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 315, 322 330 km por hora Se ligou, né? Se ligou Bora pra próxima pista Já abri oito pontos do segundo colocado Estamos sem maiores dificuldades aqui por enquanto E... Bora então Continua Continua Ok Ganhamos nível Pula todo Não quero rival Mano Que carro, né, velho Esse é o top carro até agora dessa série Sem dúvida, né? Próximo evento É outro circuito Mano, só tem circuito? Sério mesmo? Tem um sprint Sprint eu vou deixar por último Porque eu acho que sprint a gente ganha fácil Bora Olha isso, mano Vocês estão vendo como o carro arranca? Que coisa absurda Sai jogando fumaça O bagulho sai a milhão, véi Cheguei Entramos no evento Bora pra terceira corridinha Nossos 60 pontos agora Vocês viram que, mano Grande parte da corrida eu fiz de terceira, né? Ó Ganhei uma pulseira azul Não sei o que isso quer dizer Mas eu sei que eu ganhei Eu acho que é um negócio que me garante Já nas finais do Horizon É um negócio assim Mano, é nóis Não tem nem chance aqui pra nóis Nissemassa Senna Event 3 de 4 Corrida de circuito Eita, mano Olha só Esse carro aí é o turismo, né? Olha aqui Nossa, essa lambraquilha é muito da hora Meu Deus E a noite ela fica mais bonita pelo jeito, né? Porque aí aparece mais os detalhes dela Vai, a milhão Já saí Já disparei Já troquei pra segunda marcha logo Vamos lá pra cima dos caras, véi Tem uma retinha bacana aqui Dá pra pegar uma velocidade Com cuidado Pra não... Ah, besta Tá Nossa, mano A galera faz a curva muito perfeita, né, véi O bot é muito absurdo Sai da frente, seu filho da... Ui, que curvinha inesperada aqui Ok Mais uma Arrancamos bem Recuperei aqui um pouquinho Do tempo Foi Mano Ah não Cacete Cacete de árvore Não vou usar retroceder Vamos pra cima, vai Ainda dá pra recuperar Ainda dá pra recuperar Calma O carro é muito potente dessa vez Pra eu ficar... Pra eu ficar com medinho, né? Ah Pô, mas fazer a gente pegar um puta carro desse Pra jogar circuito É muita sacanagem, né, mano? Minha nossa senhora Vai, 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 vai Foi Disparamos Quarta marcha Segunda volta Preciso dar uma pegada aqui nessa reta, mano Pra ultrapassar os caras Consegui Consegui de novo Boa Ah não, velho Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi Nossa, Alec Disparamos 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 Fiz a curva direitinha Agora foi Uh Cacete, tá difícil Agora já tranquilizou, já Passa por... Ah não Não, 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 não Não podia ter feito isso Ai, vamos lá Aí, consegui compensar Beleza O erro acabou que gerou uma reta bacana pra mim Pra eu fazer outras curvas ali Adiantei bastante o meu percurso Volta 3 Vamos lá Rasgar aqui nessa reta de novo Abri uma distância legal dos caras Quinta marcha Deu... Ai Meu Deus Eu perdi o controle do carro Vocês viram? Ele deu uma quicadinha ali do nada Bizarra Que merda Ele deu uma quicadinha muito estranha E jogou pra árvore Sem retroceder Sem retroceder Vamos lá Vamos que tá... Ah, mano Toda hora eu bato ali Alguma coisa tira minha velocidade Que ódio Foi Segurei Uh Cê é louco, mano É muito difícil dirigir esse carro Caraca Ah Consegui aqui emendar naquela curvinha Beleza, mandamos bem Quarta marcha Aqui tem que dar uma diminuída Jogar pra terceira Nossa senhora O carro ficou muito potente, mano Muito... E bem... E bem instável, né Ah, não Puta, não Nem foda Isso eu não vou Não vou Não dá Não dá, gente O carro tá muito difícil de pilotar Boa Consegui recuperar aqui agora, ó Sem muito prejuízo Não tem como, mano Usar retrocedendo isso aqui Isso é louco O carro é muito descontrolado, velho Minha nossa Aí, passamos Uh Caralho, foi foda Foi bem foda mesmo Tem mais uma corrida Ó Se eu chegar em quinto na próxima Eu já ganhei É isso Quinto dá dez Eu tô com sessenta e oito É o máximo que eu posso fazer Então sexto Se eu chegar em sexto Beleza Eu preciso chegar em sexto na próxima pista Isso me alivia um pouco Mas ainda assim Não deixou a barada fácil Mas é muito injusto Sério O carro de duzentos mil Ganhou o mesmo prêmio Que o carro de cinco mil Tá ligado Tipo Nada a ver Os caras dão uma viajada No valor dos bagulhos Mas beleza Vamos lá Milhão Ainda existe amor Em Horizon Bora Gire pra ganhar o prêmio E a gente vai ganhar o quê? Vamos ver o Will Spin Se ele vai nos presentear Com alguma coisa bacana Ai Quase ganhei carrinho, hein Gosto de carro, gente Mas tudo bem Tá Tem um carro por aqui Aliás, eu tô devendo já pegar alguns carros E trazer uns carros raros pra vocês, né Depois eu descolo uns carrinhos da hora pra nós aí Fica tranquilo Eu tô com uma van no carro E tô com dois carros pra descobrir Duas regiões liberadas Beleza Olha isso, mano O carro é muito rápido, velho Ele pega duzentos quilômetros por hora, mano Assim, velho É assustador Beleza Então, eu estou sincronizando os Drivatares ali Estamos em quantos eventos terminados? 50 terminados 38 no pódio O bagulho tá louco mesmo, doido Eu sou bichão, né Mas, enfim Última corrida do torneio de hipercarros em Macena Evento 4 de 4 A gente precisa chegar em sexto pra ganhar o campeonato Eu vou tentar chegar em primeiro Porque é o bagulho ficar louco Aliás, o cara vai falar Só Mais uma vitória Ele só quer que eu ganhe mais uma Ele quer que eu fique perfeito no campeonato Tá tudo bem Bora lá A gente consegue Vamos já tentar Esqueci de passar marcha de novo Tenho que passar melhor mais marcha, né, velho Tenho que melhorar nisso Sério Agora foi Eita, cuzão Olha só Eita, cuzão É que eu não sabia que ia frear assim do nada não, velho Eu olhei no mapa Pareceu que eu tenho uma puta reta Acelerei descontroladamente Opa, foi Fechei Bati Tamo atrás do Bugatti Veiron Boa, garoto Conseguimos Beleza Boa Alguém me empurrou um pouquinho ali Já ajudou pra cacete Vamos a milhão de novo aqui Freia Ai, ai Não, não precisava ter freado não Deu Vamos entrar com a marcha alta já aqui Eita, porra Tá, essa pista aqui Como ela precisa de um pouco mais de velocidade Tem umas retas e tal Mano Prato cheio pra gente, né Ou não Vai, 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 vai Recupera a velocidade, cacete Boa, já recuperamos Já abrimos Curvinhas abertas Vamos tentar fazer tudo Freando o mínimo possível Ai, ai, ai Ai, ai, ai Consegui Beleza Passamos por fora Passamos por dentro Fatiei Garoto Nossa senhora Mano O bagulho tá num nível absurdo Velho Ah Volta carrinho Volta carrinho Por que o jogo fez isso Caralho Que desnecessário, mano O carro ia voltar Nossa, extremamente desnecessário, gente Ah, não Perdi o ponto de... Ah, porra Que sacanagem O jogo deu uma trolladinha em mim agora, hein Time Eu não tava esperando essa... Essa... Essa retrocedida forçada Que ele me fez aí Porque o carro tombou Até porque ele tava voltando, né Eu tava até que meio que GTA-zando aqui Jogando pra direita Agora é a hora Puta, mas não é reta ainda Cacete Ah, consegui Sai daqui, rapaz Foda-se Reta final Última curva Você acha que eu vou ficar moscando ali? Nem fodendo, amigo Nem fodendo Invicto de novo Usei bastante retroceder Não gosto de usar tanto retroceder assim Mas foi necessário, pessoal 20 pontos Aí estouramos O campeonato é mais um campeonato nosso E um campeonato de hiper carros Pois é Cara, é da hora que assim Eu tô liberando vários carros, né Então quando chegar ali na final Acho que provavelmente o campeonato que for Eu vou ter o veículo que for necessário Bom, foi um super carro de luxo nesse vídeo Como vocês sabem No próximo vídeo Vai ser um carrinho mais simples Foi o último campeonato desse pegar estrada Foi o último campeonato? Beleza Eu tenho que pegar estrada de novo, né? Encontem-se no centro E voltaremos ao festival Para a festa de premiação Uou, tem festinha Tem umas gostosas Então, beleza Então, pessoal Vamos terminando por aqui mais esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Acho que esse foi o carro mais caro Que eu trouxe até o momento E mais rápido, né? E mais potente E, mano E, puta E muito, muito, muito da hora mesmo Assim Eu não sei se é o mais da hora Mas que ele realmente Extremamente da hora ele é Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Mais uma vez Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Com essa série incrível Que é a de Forza Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Abraço do Fatif Até a próxima E valeu!